Música Já estão abertas as inscrições para o curso de elaboração de roteiros turísticos e religiosos E a Leana Rodrigues traz para a gente mais detalhes O pessoal já pode estar procurando o Senac para fazer a inscrição, Leana Isso, nós já estamos com as inscrições abertas É um curso de 60 horas Que a pessoa vai ter todo um conhecimento de todas as etapas da elaboração desse roteiro Quais são as rotas disponíveis hoje no nosso Paraná, no Brasil como um todo A questão dos custos também Os recursos necessários, quais são eles, os humanos, os materiais E além disso, dentro desse curso também está previsto a prática profissional E qual que é essa prática? É uma viagem Então essa viagem vai ser de Campo Morão a Antonina, Morretes e Paranaguá Então eles vão passar por todos os lugares onde existe a questão do turismo religioso Onde existem essas rotas Então são três dias de viagem Então dentro desse curso a prática profissional vai ser essa viagem E até quando o pessoal pode fazer a inscrição? Olha, nós já estamos com as inscrições abertas O curso inicia no dia 5 de maio Então quanto antes a pessoa vir para garantir a vaga é melhor É gratuito ou tem custo? Não, ele tem um custo, porque até mesmo dentro desse custo já está incluído o valor da viagem Que o pessoal vai fazer como prática profissional Então, o pessoal vai ser de um custo já está incluído o valor da viagem E aí E aí E aí E aí E aí